Na última sexta-feira, dia 30 de agosto, a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, a APAI, completou 49 anos aqui em Três Lagoas. Foi um dia de muita alegria e festa com os alunos desta instituição. A reportagem é do Israel Espíndola. Foi um dia especial com apresentações, alegria e celebração. Pais, alunos e amigos de uma instituição que faz jus ao nome para comemorar uma data tão importante. O aniversário da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, celebrado no dia 30 de agosto, onde a APAI de Três Lagoas completou 49 anos. Um dia para celebrar, mas também para relembrar o início, lá no ano de 1975, quando foi fundada a escola que tem como missão a inclusão e o desenvolvimento de crianças e adultos com deficiência intelectual e múltipla. Até os dias atuais, como relembra o presidente Nelson Torres. Nós começamos pequenos, hoje a gente já está superando as nossas expectativas, hoje a gente já está precisando de espaço, precisando de mais acomodação, precisando de mais equipe. Tentando acompanhar o ritmo da cidade, que você viu que a cidade explodiu, mas estamos aqui lutando para ver se a gente mantém o nosso assistencialismo na nossa área, que é deficiência. A APAI de Três Lagoas promove articulações de defesa de direito, prevenção, orientação, além de prestar serviço de apoio às famílias. A APAI de Três Lagoas chega aos seus 49 anos assistindo mais de 270 alunos, desde os bebês de 3 meses até o aluno mais velho, de 60 anos. É neste local que eles têm a inclusão e o conhecimento. É assim com a Maria Luíse, de 11 anos, que estuda na APAI desde os 7 anos de idade. A mãe, Franciele Gomes, conta como a filha evoluiu nesses últimos 4 anos. De uma menina quieta, com dificuldade no aprendizado, hoje ela sabe que sua filha está sendo acolhida pelos melhores profissionais de educação. Antes da APAI ela não falava, a comunicação dela era bem pouca, o desenvolvimento também escolar era muito pouco. Hoje em dia não, hoje ela fala, ela escreve, ela sabe cores. É totalmente diferente, é a melhor de Três Lagoas. Eu acho que a APAI e a inclusão que a APAI tem, nenhuma outra escola tem. É a melhor. A APAI de Três Lagoas conta atualmente com dois espaços distintos, todos eles voltados para educação e inclusão social. Na APAI, esses alunos recebem todo atendimento que é digno para a pessoa com deficiência, como ressalta a diretora Neuza Inácio. A semente de esperança e de amor foi plantada há 49 anos com o único objetivo de atender essa população, que são as pessoas com deficiência intelectual e ou múltipla, da melhor maneira possível. Na semana que antecedeu o aniversário da APAI, a escola promoveu várias atividades para os seus alunos. Na sexta-feira, encerrou a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência com a festa de aniversário. A diretora ainda ressalta que todos os colaboradores não medem esforço para melhorar essa instituição de grande valia para essas pessoas. É uma alegria porque quando nós recebemos os estudantes na entrada da escola, quando nós observamos o sorriso deles no rosto quando eles chegam em nossa escola, isso é a nossa força, é a nossa força motriz que ainda nos fortalece ainda mais para estar aqui como gestora da APAI, dessa escola, com o intuito de buscar ainda, de buscar melhorias, de buscar recursos. Eu sempre digo que a nossa diretoria executiva, a nossa equipe gestora, não mede esforço para estar buscando melhorias para a nossa APAI de Três Lagoas, porque aqui é o mundo dos nossos alunos, é aqui que muitos têm a oportunidade de lazer, de participar de festas, de passeios, de visitas. A APAI é o mundo deles. A APAI é o mundo deles.